no capítulo de número 6 acolhemos com alegria, carinho, amigos, irmãos que estão entre nós nessa noite, nessa tarde iniciozinho de noite, nesse culto de adoração ao Senhor nosso Deus tema da nossa mensagem nessa noite é Deus salva o seu servo da conspiração de morte Deus salva o seu servo da conspiração de morte com a sua bíblia aberta, por gentileza eu convido a você com a sua preciosa atenção a me acompanhar na leitura desta passagem das escrituras esse texto, essa narrativa, essa história não é uma história para criança, é história para gente grande é história para gente grande, para gente que às vezes se encontra no contexto em que leis são criadas em que decretos surgem, em que nós somos desafiados ou a obedecer as leis que são criadas ou a lei de Deus e para isso às vezes é preciso até estar disposto a morrer Deus pode salvar, Deus salvou a Daniel mas às vezes Deus também deixa a gente ir lá para a cova para revelar algo maior mas vamos à leitura do texto para compreender essa verdade gloriosa pareceu bem a Darío constituir sobre o reino a cento e vinte sátapas que estivessem por todo o reino e sobre eles três presidentes dos quais Daniel era um aos quais estes sátapas dessem conta para que o rei não fosse a não sofresse dano então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátapas porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino então os presidentes os sátapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino mas não puderam achá-la nem culpa alguma porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa disse pois estes homens nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus então estes presidentes e sátapas foram juntos ao rei e lhe disseram ó rei Dario vive eternamente todos os presidentes do reino os prefeitos os sátapas conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o intérdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti ó rei seja lançado na cova dos leões agora pois ó rei sanciona o intérdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas que não se pode revogar por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o intérdito Daniel pois quando soube que a escritura estava assinada entrou em sua casa e em cima no seu quarto onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus como costumava fazer então aqueles homens foram juntos e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus se apresentaram ao rei e a respeito do intérdito real lhe disseram não assinasse um intérdito que por espaço de trinta dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti ó rei fosse lançado na cova dos leões respondeu o rei e disse esta palavra é certa segundo a lei dos medos e dos persas que não se pode revogar então responderam e disseram ao rei ao rei este Daniel que é dos exilados de Judá não faz caso de ti ó rei nem do intérdito que assinaste antes três vezes por dia faz a sua oração tendo o rei ouvido estas coisas ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram sabe ó rei que é lei dos medos e dos persas que nenhum intérdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem lançassem na cova dos leões disse o rei a Daniel o teu Deus a quem tu continuamente serves que ele te livre foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes para que nada se mudasse a respeito de Daniel então o rei se dirigiu para o seu palácio passou a noite em jejum e não deixou trazer a sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono pela manhã ao romper do dia levantou-se o rei e foi com pressa a cova dos leões chegando-se ele a cova chamou por Daniel com voz triste disse o rei a Daniel Daniel servo do Deus vivo dar-se-ia o caso de que o teu Deus a quem tu continuamente serves teria podido livrar-te dos leões então Daniel falou ao rei ó rei vive eternamente o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano porque foi achada em mim inocência diante dele também contra ti ó rei não cometi a delito algum então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele porque crera no seu Deus ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões eles seus filhos e suas mulheres e ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos então o rei Dario escreveu aos povos nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra paz vos sejam multiplicada faço um decreto pelo qual em todo domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões Daniel pois prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro o persa amém amém mais uma vez busquemos a Deus Deus em nome de Jesus estamos diante da tua presença e num momento todo especial quando nos assentamos agora para ouvir o senhor falar nós cantamos e cremos que pela mediação de Jesus a nossa oferta chegou até o teu trono de glória e graça porque o que fizemos aqui fizemos pela mediação e nos méritos de Cristo Jesus agora nós carecemos de te ouvir senhor nós temos necessidade nós precisamos ouvir e escutar tua voz aqui nessa noite então ó Deus livra-nos das dispersões leva toda a mente cativa ao senhorio de Jesus nessa hora e permita ó Deus que haja deleite que haja transformação que haja consolo que haja ó Deus a orientação que haja confronto também se necessário for em o nome do senhor Jesus amém amém Deus salva o seu servo da conspiração de morte nós temos dito aqui pelo menos dos primeiros sermões da exposição do livro de Daniel que a mensagem central do livro de Daniel pode ser condensada em três conceitos ou pode ser percebida em três conceitos Deus governa Deus revela e Deus protege nós já vimos de modo abundante nos primeiros capítulos que Deus tem a história do mundo dos governos dos reinos de modo amplo e de modo particular nas suas mãos é Deus quem dirige a história nós cremos que Deus mediante a sua ação ele vai descortinando também aquilo que estava escondido ele vai mostrando para os seus servos para que os seus servos aprendam e conheçam acerca daquilo que acontecerá que tem acontecido e que acontecerá e nós cremos que dentro das muitas conspirações das hostilidades que aparecem quando a vida de servos de Deus está em jogo e perigo de morte Deus protege Deus protege e só ele tem o poder de efetivamente proteger os seus servos esse capítulo que nós lemos se você olhar se você fizer uma leitura paralela do capítulo 3 você vai perceber que há muitas semelhanças naquilo que aconteceu numa situação distinta mas muitas semelhanças com o que está acontecendo aqui lá naquele capítulo a Daniel não estava presente os seus amigos estavam seus irmãos e lá foi criado um decreto também em que eles tinham que prestar culto a imagem construída por Nabucodonosor e aqueles que recusassem receberia seriam executados como pena de morte seriam lançados na fornalha ardente a semelhança ainda que nós vemos é que o anjo de Deus poupou protegeu aqueles três homens quando foram lançados na fornalha eles não negociaram não negaram os valores do reino de Deus eles não barganharam com Deus eles não serviam a Deus por conta daquilo que Deus pode dar eles serviam a Deus por conta daquilo que Deus é por quem Deus é neste capítulo nós vemos então essas semelhanças é criado também um decreto em que se fosse violado se não fosse levado em conta receberia como pena de morte a o ser lançado na cova dos leões seria despedaçado pelos leões como pena capital e nós vemos de modo semelhante que aqui o anjo de Deus também interveio e protegeu a Daniel e deu livramento a este homem de Deus e este homem de Deus nesse texto revela também para nós que ele não servia a Deus por conta daquilo que Deus pode dar por conta daquilo que Deus pode fazer ele servia a Deus por quem Deus é estava disposto a morrer a negar a lei de Deus numa cultura a evada recheada de paganismo numa cultura em que as pessoas não davam atenção a lei de Deus este homem é íntegro este homem é fiel este homem é um luzeiro de Deus em meio às trevas mas é importante dizer ainda nessa introdução a conexão que existe do versículo 31 do capítulo 5 com o capítulo 6 versículo 1 como que mostrando a transição de governo mostrando portanto que a a vitória dos medos e dos persas sobre a a babilônia sobre o neto de Nabucodonosor mostra portanto agora essa transição até para cumprir aquela profecia que está relacionada à estátua a cabeça de ouro é demolida retirada e agora um novo governo surge dentro de um contexto de transição eu afirmei na última exposição que aqui nós fizemos que para muitos estudiosos dario é o mesmo ciro e aí surge uma complicação porque às vezes nós olhamos para o último versículo do capítulo 6 versículo 8 e fala lá de dario e de ciro e esses mesmos estudiosos para explicar que dario aqui é ciro muito embora alguns discordam eles vão dizer o seguinte eu não vou gastar tempo com isso não só vou dizer o que eles pensam eles entendem que a melhor construção na tradução aqui no versículo 18 ou 28 não seria a conjunção e seria o seguinte ou seja então seria o texto ficaria assim daniel pois prosperou no reinado de dario ou seja no reinado de ciro o persa isso faz sentido dentro da cronologia em que no primeiro ano do governo que está completando por ocasião dessa vitória dos medos e persas em 539 antes de cristo naquele mesmo ano ciro deu o decreto para que jerusalém voltasse ou para que os exilados voltassem para jerusalém mas há teólogos estudiosos que entendem que são pessoas distintas mas é preciso dizer isso para caso você queira se inteirar você encontrará bons estudiosos que eu estou mencionando são teólogos reformados que seguem esta linha mas eu não vou me ater explicando todos os detalhes todas as nuances que eles elencam para provar que dario é o mesmo ciro citei isso porque entendo que é importante porque fiz a afirmação lá atrás no capítulo 5 e achei importante nessa introdução fazer menção disso de novo o que nós percebemos aqui e que nós precisamos entender é que no período do governo de Nabucodonosor do império babilônico o rei estava acima da lei importante você entender isso o rei estava acima da lei no reinado do governo dos medos e os persas a lei está acima do rei é por isso que esses conspiradores quando vão ao rei eles falam assim foi sancionado eles fregam na cara do rei ó o senhor se esqueceu que o senhor assinou a escritura que o decreto tem aqui a sua rúbrica o senhor não pode se esquecer desse fato a lei está acima do senhor nós não somos babilônicos nós precisamos levar em conta tudo isso dito isso meus irmãos nós vamos então ao texto nesse momento mostrando ou trabalhando quatro verdades sobre a conspiração que surge a conspiração planejada a conspiração concretizada a conspiração frustrada e a conspiração retificada então lembram-se e acompanhem-me numa história numa história que é contada e aqui abre aspas eu quero ler eu anotei aqui você já ouviu por certo e talvez alguns ainda não ouviram conta-se que uma serpente começou a perseguir um vagalume e ele fugiu o dia inteiro e ela não desistiu de persegui-lo dois dias e nada no terceiro dia já sem forças cansado o vagalume parou e disse a cobra a serpente posso lhe fazer três perguntas e a serpente então disse olha eu não costumo abrir exceções para essas questões mas vamos lá pode fazer as perguntas então o vagalume perguntou fez a primeira pergunta eu pertenço a sua cadeia alimentar e a serpente diz não eu lhe fiz algum mal a serpente diz não então por que você quer acabar comigo e a serpente respondeu porque não suporto ver a sua luz brilhar não suporto ver a sua luz brilhar eu penso que essa história se enquadra muito bem dentro desse contexto que envolve a inveja que envolve conspiração que envolve conluio que envolve uma série de coisas em que esse homem de Deus é uma luz que brilha e essas pessoas que são pessoas do reino das trevas não suportam conviver com este homem isso já é algo para você e eu para pensarmos sobre o nosso testemunho na cultura onde nós transitamos no lugar onde nós estamos com as pessoas com quem convivemos porque pode ser que pela graça de Deus se a luz de Cristo em você brilhar pode ser que você enfrente uma situação que não seja confortável você precisa pensar nisso você precisa entender que ser servo de Deus nesse mundo é possível que enfrentemos situações tais como essas e o que nós percebemos aqui é que nessa transição então chegou o tempo do rei pense na transição na conexão do versículo 31 do capítulo 5 com este versículo 1 do capítulo 6 chegou o tempo do rei montar sua equipe e aqui se vocês me permitem eu vou me valer aqui do anacronismo dizendo o seguinte que os sátrapas aqui que aparecem eram pessoas que tinham a função de exercer administração é como nós temos na região do distrito federal nas nossas cidades satélites tem um administrador em cada cidade não é isso não é verdade este homem está montando a sua equipe ele seleciona a sua equipe dentre aqueles homens tem um idoso tem um que já tem mais de 80 anos que já está na Babilônia por muitos anos que foi levado para lá como adolescente e que se tornou uma figura importante um homem com caráter ilibado um homem diferenciado cuja bíblia registra que tinha o espírito excelente um homem fiel a Deus e também aos seus governantes esse homem ele é fiel a Deus e é fiel aos seus governantes também no trato daquilo que ele exerce mas este homem então quando este rei seleciona então 120 administradores há três presidentes que tinham então a função estavam acima destes administradores e estes administradores tinham que reportar a eles trazer informações e eu penso que tinha a ver muito com a questão de arrecadação de impostos e o rei não queria ser ludibriado ele precisava de homens que fossem honestos e lá estava este judeu este exilado de judá com mais de 80 anos que o rei olha e certamente pessoas falaram dele para o rei e o rei não hesitou o convocou e o selecionou ele não foi indicado não irmãos o currículo dele a vida dele o testemunho dele já falam por si mesmo e dentro daquele contexto o rei percebe que este homem é importante e nessa dinâmica administrativa o que acontece o rei começa a perceber que ele é tão importante que o rei começa a pensar em estabelecê-lo sobre os outros dois e sobre os demais administradores então todos teriam que reportar em última instância de acordo com o desejo do rei com aquilo que o rei está planejando e as pessoas tomam conhecimento disso que todos teriam que reportar a Daniel e aí meus irmãos o nome de Daniel a integridade de Daniel mexe com as pessoas que tem um outro estilo de vida que tem outros valores que veem em Daniel como que uma pedra no meio do caminho que precisa ser removida que é um obstáculo que precisa ser vencido e estes homens então sondam fazem um levantamento minucioso para saber se existe alguma brecha se existe alguma mancha no currículo de Daniel mas não tem vocês já perceberam aliás é tão recente a troca de governo no nosso país como que as oposições no exercício dentro desse contexto democrático como é que elas ficam vasculhando para ver se aquelas pessoas que foram indicadas se tem alguma brecha se tem alguma coisa que depõe contra o caráter daquelas pessoas vocês já viram? e algumas já até foram depostas do posto para o qual elas foram convocadas só meus irmãos que com Daniel não tem a vida dele é um livro aberto ele não tem nada para esconder de ninguém ele vive diante dos olhos daquele que tudo vê e portanto está diante dos olhos dos homens semelhantes a ele não o amedronta que coisa boa é a gente poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz dormir sossegado sabendo que a despeito do que as pessoas pensam do que elas estão fazendo e do que elas intentam fazer nós não temos nada para esconder isso é algo extraordinário este homem está ali e eles procuram e o testemunho é deles mesmo porque diz o seguinte no versículo 4 que eles procuram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino mas não puderam achá-la nem culpa alguma porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa essa expressão ele era fiel traz a ideia de fidelidade não só a Deus mas a fidelidade que ele tem a Deus acaba sendo um reflexo da sua espiritualidade no serviço que ele presta hoje gente é tão importante a gente pensar nisso porque você na função que você desempenha naquilo que você realiza como testemunha e tendo a obrigação de ser fiel a Deus você e eu nós devemos na realização das nossas tarefas demonstrar fidelidade talvez na função que você exerce como servidor público e talvez lá as pessoas nem monitoram muito nem querem saber não tem a questão aqui falo hipoteticamente não precisa bater o cartão não sei como funciona mas você como que servindo a Deus devia dar o exemplo se tem gente que sai antes do horário se tem gente que não leva em conta o que tem que fazer o que tem que cumprir você deveria fazer para dar visibilidade ao reino de Deus quando todo mundo fala mal quando todo mundo está procurando uma mancha você tem uma vida limpa e ninguém pode falar pelo contrário precisam ficar caladas diante daquilo que elas intentam contra você então você tem aqui nesse contexto Daniel e esses homens querem tirar Daniel do caminho e eles então nós percebemos então nesse versículo de número 1 até o versículo 9 essa conspiração planejada já que não tem como encontrar ou não tem nada que depõe contra ele o que fazer e aí eles tem uma estratégia porque a estratégia visa colocar em choque a lei do rei com a lei de Deus preste atenção nesse trocadilho das palavras eles avaliam bom dentro da administração dentro da função dentro da vida não tem nada como que a gente então pode pegar esse cara criar uma armadilha para que ele não saia ileso para que ele seja removido definitivamente não retirado do cargo mas para que seja eliminado definitivamente olha o versículo 5 nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus e daí eles então de modo estratégico eles elaboram um documento e o documento que eles elaboram é um documento que vem com o teor como é que nós poderíamos dizer um teor que vai exercer uma certa bajulação no rei gente poderosa gosta de ser bajulada gente poderosa gosta de ser massageada ser humano gosta mas gente poderosa gosta de um afago no ego e o que eles fazem o teor desse planejamento ou desse dessa desse decreto desse projeto de lei digamos assim contempla o seguinte que por um tempo o rei será uma espécie de rei deus ele será por algum tempo divinizado por quê? porque quem tem alguma convicção de fé e é o caso de Daniel um homem crente um homem servo de deus vivendo uma cultura pagã ele então não poderá olha só o teu armadilha que tanto capturará a mente dele e criará esse embaraço para Daniel ninguém pode invocar seu deus nem homem algum então veja só mas o rei não é homem ele é homem então imagine quando estes homens chegaram com este projeto de lei apresenta e lei rei nós temos aqui um excelente projeto que nós queremos colocar o senhor bem acima para que todos reconheçam o seu poder de acordo com a lei dos medos e persas e é interessante porque veja só irmãos o rei fica como que seduzido ele fica como que enfeitiçado porque foi ele que escolheu Daniel e eles chegam para ele no versículo 7 e diz assim todos os presidentes do reino os prefeitos e sátrapas conselheiros governadores concordem que o rei estabeleça um decreto e faça firme o intérdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti ó rei seja lançado na cova dos leões todos mas cadê Daniel Daniel está aí mas ele fica como que embriagado que coisa magnífica que coisa boa e ele não pensa duas vezes ele tem Daniel em alta conta mas ele não sabe dessa trama dessa armadilha dessa arapuca que está sendo montada e armada para capturar um servo de deus e tirá-lo do meio e do convívio desses homens eu cito uma frase que eu ouvi do meu professor de homilética no seminário presbiteriano de Belo Horizonte uma vez numa exposição ele disse não disse o autor e eu cito aqui o que eu ouvi como aluno naquela manhã de exposição ele disse todo homem quer ser rei todo rei quer ser deus mas só o verdadeiro deus quis ser homem todo homem quer ser rei todo rei quer ser deus mas só o verdadeiro deus quis ser homem este rei ele quer ser aclamado como divindade e por conta disso ele então elabora e assina o decreto e com isso está assinando uma pena capital porque existe um homem ali que não está disposto a abrir mão das suas convicções e aí nós chegamos a segunda verdade do texto do versículo 10 até o versículo de número 18 que é a conspiração concretizada você vai perceber que agora o projeto de lei agora é lei em vigor já tendo valor porque já foi assinada e aí essa informação chega a daniel diz assim tendo pois daniel ou daniel pois quando soube que a escritura estava assinada entrou em sua casa e em cima no seu quarto onde havia janelas abertas do lado de jerusalém três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus como costumava fazer grife essa expressão aí como costumava fazer este homem não altera nada da sua rotina este homem não muda nada da sua vida com Deus irmãos como é lamentável nos nossos dias tantas pessoas muito embora não deparam-se com uma lei que possa impedir o seu exercício devocional da sua forma de cultuar a Deus mas como tem elementos que às vezes vão cerceando as pessoas de continuar a vivenciar a sua vida com Deus e na comunidade com o povo de Deus tem gente que às vezes determinadas promoções é uma verdadeira desgraça para a vida cristã delas altera tudo esfria para de estar com o povo de Deus não comparece aos cultos vai se esfriando e vai substituindo embora não exista uma forma de lei ali mas parece que no imaginário algo vai capturando a mente da pessoa e fazendo com que ela vai distanciando e alterando a sua vida com Deus Daniel não ele não muda nada ele não tira nenhum item sequer da sua rotina no que diz respeito a sua devoção a Deus ainda que isso implique em morte eu vou começar a orar na igreja para Deus não promover alguns crentes e alguns cargos porque atrapalha além de não ser dizimista não ser ofertante ele melhora de salário e abandona a postata da fé vou começar a orar aqui em presbítero não porque se vai te atrapalhar se vai impedir você de servir a Deus eu não quero que isso aconteça com você eu prefiro que você fique pobre mas fique fiel eu falo com os meus filhos lá em casa eu prefiro que vocês não consigam nada na vida mas que sejam servos de Cristo porque isso é o mais importante eu prefiro que vocês morram pobres mas morram fiéis a Deus do que galgue degraus fortuna e algum status e entretanto esfri na fé eu não quero isso para vocês pense nisso tem uma lei a lei envolve uma pena capital mas este homem ora a Deus e sabe o que é importante irmãos nós observarmos primeira coisa o profeta não orou para afrontar orou porque fazia parte da sua vida orar entende ele não orou para fazer frente e oposição ao rei e ao sistema ele orou porque vida de oração já fazia parte da sua vida diária ele não ora por conta das circunstâncias ele já ora constantemente segunda coisa o profeta não orou para o senhor livrá-lo da morte orou porque tinha prazer em buscar a Deus tem gente que só ora quando a coisa aperta tem gente que só corre para os pés do senhor quando a coisa fica feia Daniel não ele não fala Deus a morte se aproxima a morte olha nos meus olhos me livre da morte ele não pede isso para Deus pelo contrário ele dá graças a Deus costumeiramente ele faz isso sabe por quê? porque ele consegue olhar para o passado e consegue ver o quão bondoso Deus tem sido na sua história o quão fiel Deus tem sido e isso faz com que o coração seja grato não por conta aquilo que Deus possa fazer mas por conta aquilo que Deus já fez pense nisso pense na sua vida de oração o profeta não orou para Deus exterminar os inimigos orou porque tinha uma agenda de oração ele não pede a Deus Deus eu sou fiel nessa cultura eu já passei maus bocados nessa cultura neste mundo mate esses homens Deus ele não pede isso ele não faz uma oração imprecatória ele ora porque a sua vida de oração está pautada na sua agenda todo dia três vezes ao dia ele abre as portas ou as janelas em direção a Jerusalém e orava a Deus dando graças ao Senhor nosso Deus você tem uma agenda de oração? você ora? como anda a sua vida de oração? por que você ora? por quais razões você ora a Deus? em que circunstâncias você busque ao Senhor Deus? busca ao Senhor nosso Deus agora pense comigo pense comigo se Daniel fosse olhar e falar o seguinte tem um jeitinho de burlar a lei e aqui então eu vou burlar a lei no que diz respeito a minha vida de oração qual é o período que foi estabelecido o decreto? quanto tempo irmãos? 30 dias 30 dias passa rápido sabe de uma coisa? vou interromper minha vida de oração por 30 dias 30 dias só que ele não faz isso de repente ele pudesse pensar o seguinte não sabe de uma coisa? eu vou continuar orando mas vou fechar as janelas não ele não fecha as janelas eu vou continuar orando mas desta feita eu vou orar de noite ninguém está vendo só eu e Deus e de noite a filha é mais curta de gente que está orando de noite então só eu e Deus não ele não faz isso sabe por quê? se ele fizesse isso seria uma negação da lei do seu Deus naquela circunstância o que está em xeque o teste aqui é o seguinte qual lei é mais importante para você? a lei permita mais uma vez um anacronismo a lei do Estado ou a lei de Deus? quando o Estado cria uma lei que pode nos cessear que pode tolir-nos da nossa liberdade de expressar a nossa devoção a Deus a quem você obedece? diante de quem você se curva? irmãos eu não sei porque eu não fiz nenhuma enquete com os meus irmãos ministros do evangelho na igreja presbiteriana mas eu não tenho otimismo de que a sociedade vai melhorar não eu não tenho eu quando recebo aqueles e-mails que a pessoa fala assim corrente de oração e jejum porque dá para aprovar uma lei eu até oro mas eu sinceramente eu acho que mais por uma um exercício cristão eu não tenho otimismo eu creio que tende a piorar eu creio que leis ruins vão surgir se não agora mais depois se não na nossa geração na geração dos nossos filhos a coisa vai apertar irmãos os países europeus onde havia a predominância do evangelho e do cristianismo hoje são países pós-cristãos criaram leis abandonaram a Deus e se isso acontecer no nosso país como viveremos o que faremos vamos nos curvar diante das leis estamos nós dispostos a morrer pelo nome do Senhor Jesus estamos nós firmes o suficiente para não negar a nossa fé no nosso amado salvador que se entregou por nós como viveremos como agiremos a coisa tende a piorar e sabe de uma coisa a integridade de um servo de Deus ou de uma serva de Deus não é garantia contra a perseguição preste atenção nisso eu vou repetir a integridade do servo de Deus ou de uma serva de Deus não é garantia contra a perseguição pelo contrário pode fazer com que crise seja desencadeada se você for íntegro se você viver na retidão se você andar na luz não pense que você será blindado que você será protegido de hostilidade pelo contrário há muitas serpentes querendo apagar a luz do vagalume pessoas vão te perseguir aliás a Bíblia dá conta que todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos todos nenhum a menos que não quer viver piedosamente se não quer viver piedosamente aí já está largado já está perdido mesmo mas se quer viver piedosamente se quer levar a sério o evangelho e o nome do Senhor Jesus Cristo inevitavelmente as perseguições ocorrerão o segundo bloco termina com o rei com insônia irmãos ele não sabia se ele soubesse que havia um dedinho de uma de uma intenção de armar uma cilada para Daniel ele não teria assinado aquele decreto mas já assinou e os homens trouxeram esfregar o papel na cara dele permita é só apenas uma linguagem mas quando eles chegam há uma versão que chega a dizer o seguinte que eles lembraram o rei rei nós estamos aqui para lembrá-lo a lei dos medos e peças não pode ser ignorada tem que ser cumprida este homem este homem fica triste este homem se empenha para salvar Daniel para tentar encontrar diz o texto que desde o início desde que os homens apareceram até o pôr do sol ele se empenhou para tentar livrá-lo não conseguindo e sendo mais uma vez alertado de que a lei precisa ser cumprida diz o texto que ele então manda trazer Daniel e lança-o na cova dos leões e sela aquela caverna aquela cova com anel com seus grandes também ali para que nada fosse alterado não tem mais jeito não tem como fazer nada e ele então se dirige a seu palácio tem uma noite longa de jejum naquela noite ele não comeu naquela noite ele impediu que as dançarinas comparecêsse diante dele os instrumentos eu não quero ouvir música eu não tenho clima para isso e fugiu dele o sono é assim que termina o segundo bloco versículo 18 e aí nós vemos chegamos na terceira lição que é a conspiração frustrada a conspiração planejada a conspiração concretizada que sai do papel e ganha forma de lei e agora ela vai ser frustrada não pela ação do rei tudo quanto o rei tentou fazer para livrar Daniel ele não conseguiu não estavam mais na competência dele e sabe o que eu aprendo aqui irmãos que o que o homem não pode fazer o senhor pode bendito seja Deus o rei havia tentado livrar a Daniel porém sem sucesso não alcançou êxito quando o homem não pode trazer solução para nós nós precisamos voltar para aquele que é a única solução para a nossa vida aquele que é a razão da nossa esperança aquele que dá segurança total e plena nele nós podemos confiar o rei não pôde fazer nada havia e houve por parte dele um empreendimento humano mas não foi eficaz porém a intervenção do senhor foi suficiente e sabe o que eu penso nisso eu penso o seguinte que imagina se o rei tivesse conseguido reverter aquela situação seria algo mais voltado para Daniel você concorda comigo agora se é Deus que está fazendo imagina o impacto o alcance do milagre realizado por Deus o que o rei faz ganha uma visibilidade minúscula o que Deus faz não ganha uma visibilidade mais ampla nós vemos isso quando o texto caminha para a finalização da compreensão daquilo que aconteceu foi extraordinário quer ver como exemplifica isso o meu ouvindo a mensagem do meu mestre e do meu do meu pai reverendo Hernandes quando ele então fazendo a exposição de João capítulo 11 ele diz o seguinte se Deus se o senhor Jesus tivesse curado Lázaro seria algo maravilhoso mas o que é maior a ressurreição ou a cura o que foi mais estupendo se o senhor Jesus no dia que recebeu a notícia voltasse ou de lá onde ele estava ele dissesse enfermidade bata em retirada não ele fica demora e o alcance daquilo é maior e é por conta da morte de Lázaro e da ressurreição de Lázaro que nós temos aquela verdade na qual nós nos apegamos quando o senhor Jesus disse eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá se não tivesse tido aquele acontecimento talvez não teríamos essa verdade axial do evangelho na qual nós nos firmamos ele foi para a cova dos leões mas quando Deus interveio algo maior ganha os telejornais na Babilônia e aqui nós percebemos o seguinte é tão fato de que o que aconteceu que é extraordinário e é um milagre que nós vamos perceber o seguinte que essa foi a noite em que os leões por uma noite se tornaram vegetarianos é ficaram ali olhando mas não puderam abocanhar o homem de Deus não é entenda bem não é que os leões foram domesticados e viraram gatinhos naquela noite não, 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 não é que o anjo de Deus desceu e fechou a boca dos leões eles não foram domesticados para ficar fazendo cafuné neles não eles continuaram tão selvagens quanto eram famintos quanto eram mas naquela noite tiveram que jejuar tanto é assim irmãos que quando o rei vê o milagre acontecendo e que ele toma a decisão e cria um alto decreto e ordena que aqueles homens que fizeram parte daquela conspiração ímpia e maligna ele manda trazer aqueles homens seus filhos suas mulheres e diz o texto que bem eles nem chegaram ao fundo e aquela cova os arqueólogos e historiadores dizem o seguinte que ela tinha um buraco em cima é como se fosse um grande poço que servia em algum momento para armazenar água então é de cima para baixo que aqueles homens com seus filhos e mulheres foram lançados Daniel acabou de ser retirado e eles estão descendo e os leões estão vindo a todo vapor com toda fúria e bem não chegaram ao chão e os ossos já são despedaçados você já viu aqueles aquelas matérias que passam nesses canais de TV assinatura às vezes aqueles ataques de leões a um búfalo como eles atacam e como depois eles puxam o couro despedaçam o bicho e repartem ali uns com os outros na sua fúria e na sua força imagina irmãos o livramento que Daniel recebeu foi dessa criatura que não foi propiciado a estes homens e esse decreto então essa conspiração é anulada com o novo decreto como nós vemos a partir do versículo de número 25 o primeiro decreto ele surge ele é forjado dentro de um contexto de um coração invejoso o segundo decreto é para corrigir uma injustiça e para tornar o nome de Deus conhecido por conta do feito por conta das maravilhas por conta de quem é o Deus de Daniel o rei tem recebido o tratamento vive o rei eternamente quando o rei então escreve o decreto ele diz o seguinte Deus de Daniel Deus vivo o rei morre mas Deus continua sendo vivo o governo do rei Medo Persa é um governo limitado o governo de Deus é eterno o rei sabe que somente Deus vive eternamente que somente Deus tem esse reino eterno que somente Deus pode fazer o que fez o que o rei viu ele não ouviu falar ele pôde contemplar ele se aproxima das covas com a voz embargada triste e pergunta se Deus por ventura livrou Daniel Daniel diz rei estou são e salvo Deus mandou o seu anjo Deus poupou a minha vida a conspiração anulada definitivamente de uma vez por todas e eu termino considerando com vocês algumas verdades há duas tem a ver com o propósito deste escrito desse registro e algumas considerações semelhanças e contrastes entre Daniel e o nosso amado salvador Jesus Cristo o primeiro propósito do escritor é encorajar o povo de Deus a ser fiel a lei de Deus numa cultura pagã quando surgem leis que se opõem e que colocam a nossa vida em risco nós precisamos assumir uma postura de fidelidade não importa o que possa acontecer é preciso ser fiel aquele povo precisava escutar isso segundo o propósito era o seguinte fortalecer a esperança do povo quanto a redenção da cova do exílio estar no exílio é como se estivesse numa cova será que Deus vai nos tirar daqui um dia e o exemplo da experiência de Daniel é Deus vai nos tirar Deus vai nos salvar desse tempo turbulento semelhanças e contrastes com o nosso amado salvador Jesus Cristo e Daniel Daniel enfrentou uma conspiração de homens maus que o acusaram de transgredir a lei do rei da mesma forma irmãos ou de forma semelhante o nosso salvador também passou por uma situação semelhante em que homens religiosos maus disseram que o nosso amado salvador tinha pecado contra a lei do templo tinha blasfemado contra Deus tudo é não passava de uma trama bem arquitetada para eliminar homens santos e justos um servo de Deus o outro o próprio filho de Deus você acha que se isso que isso aconteceu com o nosso irmão Daniel com o nosso amado salvador você está isento de sofrer situações embaraçosas tanto Daniel como o nosso amado salvador foram injustiçados eram inocentes e o nosso amado salvador sobretudo porque ele é o filho de Deus ele jamais pecou Daniel ainda era pecador mas o nosso salvador não semelhanças ainda na alguma medida é que tanto Daniel tinha uma vida de oração robusta da mesma forma o nosso amado salvador tinha uma vida de oração constante se você quer saber como era a vida de oração do nosso salvador leia o evangelho de Lucas vá grifando o quanto o nosso salvador orava Daniel três vezes por dia mas houve uma noite que o nosso salvador orou três vezes Daniel não foi poupado de ser lançado na cova dos leões muito embora fosse um homem de oração às vezes e tantas vezes a oração não vai te livrar de situações difíceis da vida o nosso salvador orou três vezes insistentemente se possível pai passe de mim esse cálice contudo seja feita a tua vontade Deus não passou o cálice dele pelo contrário Daniel foi para a cova o nosso salvador foi para a cruz e depois da cruz o nosso salvador foi para um túmulo frio gelado e lá permaneceu por três dias mas assim como Daniel Deus interveio mandando o anjo e arrancando e salvando Daniel muito embora ele não tenha passado pela morte porque haveria de morrer depois o nosso salvador o próprio Deus o recobrou de entre os mortos e ele vence a morte e portanto sabe por quê? para que a sua ressurreição assegure a minha vitória e a sua vitória sobre a morte bendito seja Deus ele venceu ele está vivo enquanto isso nós precisamos aprender a descansar em Deus e por isso eu chamo nosso irmão Hilton para cantar uma música que penso que é conhecido nós temos aí para ser projetada Gabi eu convido a igreja a ficar de pé porque logo a seguir o reverendo o homem